O que é o equilíbrio térmico? O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico quer saber quanto de água a gente tem em massa. Qual a quantidade de massa de água que a gente tem. Será que é maior que o quilograma? Será que diminuiu? Aumentou? Entende? É isso que ele quer saber. Falar pra gente o calor específico da água, o calor específico do gelo e o calor latente de fusão do gelo, o famoso L, né? O famoso L lá do calor latente. E olha a unidade de medida aqui. Caloria por grama, graus Celsius, todos eles. Então pensa, aqui está em graus Celsius. Então a temperatura eu não vou precisar mudar pra Kelvin nem nada. Posso trabalhar com graus Celsius. Só que quilogramas eu não posso, porque aqui é caloria. Quer dizer, porque aqui é grama. Então eu vou ter que usar grama aqui em vez de quilograma. Beleza? Então o que é mais interessante? Mudar tudo isso aqui pra quilograma? Ou mudar isso aqui que é mais fácil pra grama? Mudar aquilo ali, né? Beleza? Então a gente vai ter que trabalhar com mil gramas e quinhentas, quinhentos gramas. Beleza? Aí uma rápida revisão aí de calorimetria. Q é igual a m ser alta teta. Essa é a mudança de... Quando é mudança de temperatura, calor sensível, né? Mudança de estado físico, também chamado de mudança de fase. A gente trabalha com calor latente, né? Calor igual a ml. Então só uma rápida revisão. A gente vai estar utilizando isso aí. Então vamos lá. Vamos começar o problema. De início eu vou pensar o quê? Capacidade térmica desprecível, beleza. Equilíbrio térmico. O que que eu vou fazer então? Vou pegar essa água e vou passar ela pra 0,000 Celsius e vou fazer a mesma coisa para o gelo. Então eu vou pensar assim. Quanto de calor que eu vou estar aí trabalhando? Massa da água. Quanto? Mil gramas. Lembra de trabalhar em gramas. Vezes. É m ser alta teta. C da água. 1. Vezes a variação da temperatura. Que é... Como eu quero ir pra 0, a variação é 40 mesmo, né? Então eu vou ter quanto aí? Que é igual a 4 com 4 zeros aí. Beleza? Tá. E agora? O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para melhorar? Agora eu vou pro caso do gelo, né? Então aqui... Ah, pra água. Pro caso do gelo, o que que eu tenho? Tem 500, né? Gramas. Vezes o valor específico, 0,55. Vezes a variação de temperatura. Como de novo que eu tô levando para 0 graus Celsius, tá? Tô levando para 0 graus Celsius. Os dois casos, beleza? Tanto esse caso, tanto esse caso. Então vai ficar 10 mil. Vai ficar 10, né? Menos 10, né? Beleza? Quanto que vai dar isso aí? Aqui é do gelo. Tô com preguiça de fazer conta. Deixa eu ver quanto vai ficar aqui. 2.750 é negativo, né? Então, menos 2,750. E aí, o que que eu falei para você sobre equilíbrio térmico? O que a gente pode falar no equilíbrio térmico? A gente pode falar que somatório do calor é igual a 0, né? Todos os calores que tiveram tem que dar 0. Um equilíbrio térmico. Então, a gente vai pegar e vai somar todos os calores envolvidos. Que são o calor da água e o calor do gelo. Então, a gente pode chegar nisso aqui. Gente, a memória da minha câmera acabou. Então, eu estou tendo que regravar essa parte. Vamos lá. Somatório, então, dos calores tem que dar 0. Então, calor da água mais calor do gelo tem que ser 0. A gente viu calor da água, o quê? 40 mil calorias. Calor do gelo menos 2.750 calorias. Então, o que que vai valer dizer? 40 mil. Deixa eu ver aqui embaixo. 40 mil mais menos 2.750 tem que dar 0. Certo? Então, o que que eu posso falar aí? Isso aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser o calor fundido de gelo. Beleza? Então, tá. Esse Q aí. Então, Q vai ser o Q fundido que eu falo o quê? Que ele está de menos 10 indo para 0 graus Celsius. Lembra que a gente fez a transformação para 0 graus Celsius? Então, isso aqui é quando o gelo está se transformando em água. Então, tá. Então, vou chamar até de QL. Então, QL é o quê? 40 mil menos 2.750 dá 37.250, não é isso? Calorias. Então, a gente chegou aí na chave para a nossa solução. Por quê? A gente sabe que agora, como a gente está trabalhando com calor latente, QL é o quê? M vezes L. Só que a gente trabalha com o quê? Calor latente de fusão, né? Porque... Por que de fusão? Porque ele está indo em menos 10 para 0. Fusão é o quê? Passagem do sólido para o líquido, né? Então, a gente está indo do sólido para o líquido. Então, isso aqui é fusão. Isso aqui é o caso de fusão. Então, vai valer usar esse 80 aqui como o L, né? Como a informação dá. Por isso que a gente passa para 0 graus Celsius, beleza? Justamente para esse gelo se transformar em água e a gente somar com o que a gente já tinha antes. Beleza. Vamos lá, então. QL vai ser o quê? 37.250, que é igual a massa, que é a massa fundida de gelo. Eu quero saber. Fundida de gelo, ou seja, a massa que vai se transformar em massa de água. Então, eu já vou até chamar de massa de água. Vezes o L, que é 80, né? Beleza. E aí vai dar quanto? Esse 0 eu posso cortar com esse 0. Agora, eu vou ter que a massa de água é igual a 3725, 3725 sobre 8. Isso vai dar aproximadamente 466 gramas, beleza? Então, olha a informação que a gente chegou. Depois de fundir, a gente chega aqui. A massa total de água é igual a quanto? A massa total vai ser a massa que eu tinha antes, que era de 1 kg, então 1 kg, mais a massa que eu tenho depois. A massa que eu tenho depois é de 466 gramas, beleza? Então, ele quer a resposta em gramas, então vamos passar esse kg para grama. 1 kg tem 1.000 gramas. Então, 1.000 mais 466. Isso vai dar quanto? 1.466 gramas. Então, a massa total de água que eu tenho no final é essa aqui. Cabareto letra E, beleza? Espero que você tenha compreendido uma questão bem bonita aí da reforma. Gostei, gostei. Gostei muito da 26, da 27 e da 28. Bem interessante. Gostei.